como é que a direção do clube está a encarar toda esta polémica à volta da equipa de futebol. Iremos também dar uma palavrinha para os palancas negras que estão em Portugal, jogaram e ganharam com a Guiné-Bissau ainda a problemática da segunda divisão. E se restar tempo, Portugal conquistou a Liga das Nações. São estes quatro assuntos que vão dominar a edição de hoje, que vai ser preenchida maioritariamente pela conversa que vamos ter com o presidente do Cabo Escópolis do Minapalanca, o nosso convidado hoje, o senhor Bento Mené Cangama, que está aqui connosco, senhor presidente. Boa noite, bem-vindo ao prolongamento. Boa noite, Jorge Afonso. Boa noite, TV Zimbo. Muito bem. E também aqui as habituais presenças dos comentadores de Ninho Soares e Carlos Pacavira. Boa noite aos dois. Boa noite, Júlio. Boa noite, presidente Bento Cangama. Boa noite, Cangama. A questão do momento, como é que está essa questão do Rivaldo? Sabemos que na última semana haveria um trabalho conjunto entre os dois advogados do Cabo Escópolis do Rivaldo, que iriam apresentar um recurso, um reforço do recurso à segunda instância da FIFA. Em que país está este processo? Não, eu queria aqui primeiro agradecer o vosso convite e queria aqui também explicar, mais uma vez venho aqui a TV Zimbo para pedir calma, tranquilidade, sereno aos adeptos do desporto, porque o Cabo Escópolis tem estado a trabalhar para mostrar o sentido de verdade desportiva. nós podemos aqui dizer por que vocês recorreram por quê? Se a FIFA diz que o caso ficou por aqui. Não, não é bem bem isso. Nós temos que recorrer mesmo. Existem três instâncias instâncias da FIFA. Aqui estão a primeira instância da FIFA diz assim, não, bem, o Cabo Escópolis pagou, fez o esforço para pagar, tudo bem, pagou, mas pagou com atraso. Então eu devo manter a minha decisão. Ok. O Cabo Escópolis pega aquele documento e recorre à segunda instância, que é o Tribunal Arbitrário. O que o Cabo Escópolis recorre? O que o Cabo Escópolis diz? O Cabo Escópolis diz assim, mostra as suas contas. Eu estou a ser punido porque eu não paguei o Rivaldo no dia XXX. Eu provo que o dinheiro entrou na conta do Rivaldo dia X, dia X, dia X. O advogado do Rivaldo só reconheceu a dívida no dia X, dia X. Então, o que o Conselho Arbitrário vai ver? Qual é o crime que está aqui? O crime era a dívida. Foi pago, pagou em tempo. Então, por que a equipa foi tomada a decisão para descer de divisão? É claro que eles vão rever essas situações e depois, no próprio documento, no recurso que o Cabo Escópolis fez, está a fazer Facebook também com o parceiro dos advogados do Rivaldo, onde dizem, não, o nosso objetivo, nós queixamos, era o dinheiro, fomos pagos e não temos nada mais a ver com o Cabo Escópolis. Ok. Esse documento já chegou, já chegou a FIFA? Já chegou a FIFA, já chegou a FIFA e está aqui, posso vos mostrar, está aqui, foi pago e tudo. A segunda instância recebeu o nosso, o nosso, o que é que eu vou dizer, recebeu o nosso, o nosso, o nosso recurso. Porque se a segunda instância acesse que não estávamos errado, não ia receber o nosso recurso. Automaticamente a FIFA devolveu por trás. Foi pago, é, mili, itália, franco, suíço, está tudo. Agora esperamos. Quanto tempo, quanto tempo o Cabo vai ter a resposta desta decisão da segunda instância? Não, nós estamos a esperar, isso é cinco, sete dias, vamos esperar, vamos receber a resposta porque nós vamos competir às competições africanas. E até aliás, vocês veem que a CAFE já nos chegou, para nós competirmos às competições africanas. Então, nós fizemos isso e é claro que a qualquer momento nós vamos receber a decisão, até que não tem nada a ver com, a decisão não tem nada a ver com a competição da CAFE, mas vamos receber a qualquer momento. Então está confiante num bom resultado deste desfecho? Estou confiado por quê? Sou homem do desporto, sou sério, honesto, sirvo o desporto, nunca me servi do desporto. Então, eu acho que continuo a me dizer que o Cabo de Corpo é um projeto meu, meu só, nunca ninguém me deu cinco estões, nunca recebi nada, continuo. Um dia que eu quiser, epá, não quero mais, vou deixar, ninguém também pode me julgar, porque é um gosto meu, ponto final. E quanto à questão do TPMazembé, no outro comunicado da FAF, a federação diz que o Cabo de Corpo tem também dívida com o TPMazembé. Não, quando vocês me falam da FAF, do tal comunicado, eu acho que as pessoas querem me nervar para ver de onde que eu chego. Primeiro é que a FAF não pode misturar arroz com fuba, isso não funciona. A FIFA está claro aqui, está aqui o documento da FIFA. A FIFA só fala do Rivaldo aqui. E a FAF só tem que tratar do Rivaldo, porque a FIFA notificou o Cabo de Corpo dia 7 de janeiro, aconselhou o Cabo de Corpo a negociar com o TPMazembé, e o presidente do TPMazembé, Moíse Catumbe, veio aqui em Angola, no jogo do 1º de agosto do TPMazembé. Nós fizemos as correções, tudo, e o presidente do TPMazembé levou o documento, entregou ao presidente Omar, que é o presidente da Federação Congolesa, mandou aos advogados do TPMazembé. Esse caso ficou fechado entre nós, nunca mais se tratou disso. Só que o senhor presidente do Conselho de Disciplina achou que deve fazer, deve tirar tudo que está na caltora para punir o Cabo de Corpo. E nessa situação da FIFA, quem falhou não foi o Cabo de Corpo, quem está a falhar é a Federação Grande do TPMazembé. O que é que eu vou dizer é o seguinte, eu não quis responder, eu vejo aqui o presidente do Conselho de Disciplina, que eu não quis falar sobre esses casos. Até que, só para vos falar, num dia que a FIFA notifica a Federação, nós ainda não tínhamos sido notificados. O presidente do Conselho de Disciplina veio aqui, lá de entrevista, a Zimbo já sabia. E nós, como clube que é o talo, não sabíamos nada. Só depois do dia seguinte, depois da imprensa lançar a bomba, é que depois a Federação nos notifica. E aqui há uma situação que tem que estar aqui clara. A Federação não está bem. A Federação não funciona. A Federação está o presidente da altura e o vice-presidente, acho que o... Adão Costa. Adão Costa. O resto, os cinco, pediram admissão. A Federação não tem cor suficiente para tomar nenhuma decisão, a nível de futebol. Não tem. Já também tem tempo, nem tem tempo para estar na Federação. É o tempo de que eles têm que se admitirem e saírem, porque não pode ser só o presidente da Federação e o vice-presidente. E agora? Também que é que eu vou explicar uma coisa. Se o José Carlos está a ver esse programa, vai saber bem que o presidente do Conselho de Disciplina não faz parte da direção da Federação no Orlando de Futebol. Quem faz parte da direção da Federação? A direção da Federação são os vice-presidente e os órgãos da Federação são Conselho de Disciplina, Conselho de Arbitragem, Conselho Técnico. A pessoa que tem assento na direção é o Conselho Técnico Desportivo. Ponto final. Isso que o presidente do Conselho de Disciplina está fazendo. E não é justo. E também não lhe acabe ele a fazer isso. O presidente acha que há alguma má intenção, alguma má fé do senhor José Carlos? Não, é por não entender, não interpretar bem as coisas. Porque eu uma vez já perguntei. Por que o Conselho de Disciplina pune o vice-presidente e diz que pode punir também o próprio presidente da Federação? Ah, não, nós somos autônomo. Não. Na Federação não há autonomia nenhuma jurídica. Não pode houver. Fiquem aqui, se apercebem aqui. Não há autonomia jurídica na Federação do Golfo de Futebol. E vou explicar por quê. Por quê? Para tu ter acesso ao presidente da Federação, para estar na Federação, tu tens que ir na lista ou desse, ou do Joaquim, ou do Francisco. E o Francisco é que é o presidente da Federação do Golfo de Futebol. E tem os vices. E você está naquela lista. Aquele senhor que te levou na lista dele é teu chefe. Ponto final. Não pode exagerar. Estão a exagerar. Isso eu queria ouvir, queria que vocês ouvissem que eu vos falasse. Eu, como fiquei tanto tempo sem falar, as pessoas estavam pensando que estão a ganhar. Não estão a ganhar nada. Não estão a ganhar. Ponto final. Não estão a ganhar. Por quê? A Federação também não tem legitimidade. Vê como o Zé Carlos escreve o comunicado. O Conselho de Disciplina, reunido no dia X, 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 X. Reuniu com o quê? O Zé Carlos estava em Benguela. Voltou. Estava a ver o primeiro de maio a equipa, campeonato de segunda divisão. Voltou. Estava a pressionar o Rui Costa para assinar o comunicado. O comunicado ficou aí tanto tempo. Ninguém estava a assinar porque o Rui Costa sabe que não podia assinar aquele comunicado. Sabe por quê que não podia assinar aquele comunicado? Não pode assinar aquele comunicado que tira o Cabo de Disciplina para a segunda divisão porque, pô, para a FIFA diz. No fim do campeonato desse, até o princípio do outro campeonato, o Cabo de Corpo tem que provar que pagou e acabou os litígios que têm. O Cabo de Corpo ainda tem time, que tem tempo. Até 15 de agosto. Você não pode hoje pegar o documento, epá, despromova o Cabo de Corpo. Despromova o Cabo de Corpo com. Se não é você que está resolvendo o problema do Cabo de Corpo. E atenção, atenção. Nesse momento, se o advogado de reválido, traz um documento, assina um documento e diz, não, litígios que o Cabo de Corpo não tem, automaticamente o Cabo de Corpo vem aqui, aqui internamente, recorre ao Conselho Judicionário, automaticamente o Cabo de Corpo entra, regressa ao Girabola. O que é que ele fez tirar, o que é que ele fez punir no Girabola? Era dívida. Se o advogado de reválido diz, não, já pagou, ele traz aqui, remete, põe. Não estão a ver isso. Muito bem. Já iremos falar também dessa dupla sanção no mesmo comunicado. Antes de ouvir os nossos comentadores, Carlos Pacavira e Dinho Soares, começo com o Carlos Pacavira. O que comentário faz em função daquilo que acabou de dizer o Presidente do Cabo de Corpo? O Presidente tem os seus argumentos de razão, não é? Vê-se que está, portanto, bastante magoado, bastante ferido com tudo aquilo que se passa. Posso entender que o Presidente queria ter mais diálogo, portanto, com a Federação, que a Federação o convocasse muito mais vezes, portanto, para juntos, então, resolver as pendências do seu filiado, que é dos mais importantes. Carlos Pacavira foi campeão em 2013, não é? Por mertu próprio, uma das principais figuras do nosso campeonato. Portanto, tem mais ou menos do nível de um pedagosto, de um Petra, portanto, levam muita gente para os Estados. E merece realmente, portanto, atenção por respeito da Federação, assim como merecem todos os clubes que são filiados lá. Da primeira divisão, eu acho que pela via do diálogo tudo se conserta, Júlio. Quando, portanto, se extremam posições e quando, por exemplo, as pessoas querem fazer crer, quer dizer, porque têm sempre razão e quando não houve, portanto, outra parte, nós temos sempre esses diferentes. Acredito que o clube, como disse aqui, o presidente, aliás, tem aqui alguns documentos, recorreu agora à segunda instância da FIFA, tem aí cerca de 45 dias para obter uma resposta e enquanto, portanto, a vida, enquanto existirem, portanto, margem, tempo, enquanto dá esperança, antes. O Cabo de Corpo, segundo os arquivos do senhor presidente, continua ainda com muita esperança, portanto, de regressar à elite. Acho que é um trabalho que devia ter sido feito, portanto, junto do clube com a Federação, porque a Federação tem realmente de defender os seus clubes, porque são os clubes, portanto, quem nomeiam a Federação, somente quem fazem o campeonato, portanto, somente quem dão vida, inclusive, à FAF. E acho que tudo na base do diálogo, quer dizer, tem que ser consertado. O Cabo de Corpo é um clube, portanto, grande de uma age e então precisa realmente de ter, por parte da Federação, o devido respeito. Assim também como tem que ter pelo Inter, pelo Petro, pelo São Lima, enfim, porque todos os clubes têm os seus direitos, têm os seus deveres e têm também as suas obrigações. Muito bem. Luiz Santos, qual é a sua visão quanto a esta situação que estamos a viver? Bom, nós já temos falado muito sobre isso, não é? Está recordado, nós temos dito aqui que a decisão da primeira instância, eles não iriam alterá-la em função daquilo que, dos fundamentos que apresentavam, não é? Para essa decisão. Mas também dissemos logo que não se esgotava ali a possibilidade do recurso do Cabo de Corpo. Porque uma decisão da primeira instância pode sempre... é passível da análise... Recurso. ...eventual alteração ou não da segunda instância, o Comitê de Apelação e o Tribunal Armitral. E, portanto, o Cabo de Corpo tem todo o direito de recorrer. Em relação a esta questão, por exemplo, da despromoção ou não, e depois já se falou muito acerca da possibilidade ou não de competir na CAF, as pessoas fazem interpretações às vezes em cima do joelho ou até de forma emotiva, dizer o seguinte, a primeira carta da FIFA era clara. O que dizia era que até o dia 6 de maio, se não houvesse o pagamento... Aliás, até o dia 6 de maio, a Federação tinha que comunicar que ia baixar a divisão. Porque a FIFA partia de um princípio, e é isso que eu gostava aqui depois do Presidente de Vendecaná nos clarecesse. A FIFA dizia nessa carta que o prazo de pagamento ao Rivaldo era até o dia 24 de abril. De abril. E que o Cabo de Corpo não tinha cumprido. Segundo, eu estive a ler nos sites brasileiros que falavam sobre isso, porque isso já tem sido também comentado no Brasil, no documento enviado pelo Cabo de Corpo para comprovar que tinha pago, acho que o Cabo de Corpo fez os pagamentos em maio, a partir do 2 de maio. 2 de maio, 5 de maio e 6 de maio. E é por isso que depois, na resposta à carta do Cabo de Corpo, o Comitê de Disciplina, na primeira instância, volta a dizer que não, vocês não cumpriram os prazos, portanto, aqui a decisão está tomada, mas há recursos. Agora, o que é que acontece? E já se dizia que devia ter sido despromovido, devia ter sido desclassificado. A FIFA não mandava fazer nada disso. O Cabo de Corpo até podia ter sido campeão e o título continuava a valer. Agora, se a FIFA não der razão ao Cabo de Corpo, se a FIFA mantiver a decisão do rebaixamento, o que acontece é que o Cabo de Corpo vai ter que jogar na segunda divisão. Mas não perde o quarto lugar, nem perde o direito a ir até a sacafo. Não perde. Não foi desclassificado. Não, não foi. Isso é claro. Não foi desclassificado. Agora, há aqui uma coisa também que me surpreende. E há coisas que não dá para entender neste nosso futebol. Neste comunicado, no comunicado 22, dia 4 de junho, a Federação, como é que a Federação alega aqui, acolhimento da decisão da FIFA, diz que analisou, nota, no dia 30 de maio, analisou a decisão do Comitê de Disciplinares da FIFA de 18 de outubro de 2018. E depois diz que, em conformidade com o ofício 160.191 de 7 de janeiro de 2019, um ofício de 7 de janeiro, se analisaram 30 de maio. Quer dizer, posteriormente até... Quer dizer, afinal havia uma decisão relativamente ao TP, que eles não cumpriram, não comunicaram o clube. É engavetada, sim. E cumpriram depois a cara do Rivaldo e agora vêm buscar essa. Quer dizer, acho que isto é de um absurdo. Portanto, não faz sentido nenhum. Não sei... Ficou na gaveta de quem ou qual foi o objetivo. Pronto. Agora, há aqui outro aspecto. O sorteio de Girabola está marcado para dia 19 deste mês. Neste momento, neste momento, à luz da decisão da primeira instância da FIFA, que a Federação acolheu, o Cabo de Corpo não está no sorteio, não está no Girabola. Aliás, o comunicado diz que sobe quando o Cubano. Mantém-se quando o Cubano. Mantém-se quando o Cubano. Aqui é que eu acho que deve haver bom senso. Eu, sinceramente, não sou jurista, não sei se o recurso do Cabo de Corpo tem efeitos expensivos ou não. Não vou me meter por aí, porque não conheço. Não tem, sim. Normalmente, os recursos têm efeito expensivo. Se tiver efeito expensivo, tem efeito expensivo. Mas, como isso é área... Como dizia há pouco em off o Presidente Bento Cangá, não falarmos daquilo que a gente não percebe. Então, eu... Questões jurídicas não vou afirmar taxativamente que é suspensivo. Isso os juristas saberão melhor do que eu. Mas, ainda que não tenha efeito expensivo, há aqui uma questão de bom senso. O que eu acho é que há a possibilidade do Cabo de Corpo ganhar o recurso. Se a possibilidade existe, ninguém pode dizer que não. E, portanto, também não acredito, ou sei lá que sim, mas não acredito que a decisão da FIFA seja comunicada até o dia 19. Não sei se vai ser. E, mesmo que seja negativo, ainda há uma ou outra possibilidade de recurso para o Tribunal Arbitrado. Eu acho que a Federação pode fazer um sorteio condicionado. Não pode deixar de fazer o sorteio, porque o futebol não para. O campeonato vai ter que começar na data prevista. Mas, então, pode fazer um sorteio condicionado onde entram o Cabo de Corpo e o Comando comango. Portanto, os dois nomes. E, se depois prevalecer a decisão da FIFA e o Cabo de Corpo não poderem jogar no Girabola, está lá o Comando comango. Se for o Cabo de Corpo a ganhar o recurso e poder continuar no Girabola, também já lá está no sorteio. Muito bem. Não é essa a possibilidade. Muito bem. Há um período de 45 dias, portanto, para que se esgotem todos esses recursos. A Federação devia, portanto, ter, como é que se diz? Travar o sorteio. Travado. Não, não. Não. Toma a decisão, portanto, para a FIFA, não é? Mas, em relação ao sorteio, também, portanto, tem que estar contigo. Podia fazer um sorteio condicionado. Ainda vai a tempo, sim. Ainda vai a tempo, sim. Nem sei o que é que está na ideia dele. Se calhar está nessa ideia. Para se vamos ouvir. Ok. Porque o clube ainda não perde desse direito. Porque, portanto, se colher movimento junto da segunda instância da FIFA, o recurso para o Cabo de Corpo é, portanto, aqui para a volta da primeira divisão. Mas, olha, Mário, eu gostava do facto que o presidente Bento Cangama se pronunciasse. A relação a este, o que está em alguns jornais brasileiros que dizem que os pagamentos que foram feitos foram a partir de 2 de maio, o que já seria uma data posterior àquela que foi definida pela FIFA. Isso é o advogado de Rivaldo a dizer isso. Mas nós começamos a pagar a FIFA desde 4 de maio de 2016. Tem que ir. Não, em relação ao valor em dívida. Porque havia uma dívida em 24 de abril, que era aquela que estava na origem da decisão. Sim. E o Cabo de Corpo depois pagou. O Cabo de Corpo pagou. Por exemplo, no dia 5 deste mês, hoje é dia 10, dia 5, um site da Globo, UOL, você deve conhecer, não é? Sim, sim. E o jornalista é o senhor Emanuel Colombari. Ele diz aqui que o advogado do Rivaldo, o senhor Brenno Tanuri, é esse o nome? Sim, sim. Pronto. Diz que foi parte, foi pago, foi quitado uma parte, mas ainda falta uma parte pequena. Ele estava dizendo a verdade. Ele estava pequena. É o que ele diz aqui. Eles, o advogado do Rivaldo diz que esse valor errantes, esse valor... Acho que era reais, não? Reais, não, não, errantes. Porque foi transferido da África do Sul para a conta deles. Ele diz que não confirma esse. A recepção? Não confirma essa recepção do advogado FIFA. Está bem? O advogado FIFA também fez para outro. É advogado FIFA que fez isso para outro advogado FIFA. Ele diz que esse valor não confirma. Então é esse valor que ele diz que ainda tem uma parte pequena. Ele diz que não confirma. Mas o Cabo Escorpos tem tudo pago. Comprovativo. Tudo comprovativo, tudo. Os bancos. E já enviou para a FIFA. Sim. Os bancos não aumentem. Nós mandamos os documentos à segunda instância. Tudo que nos dias que nós pagamos. E a Federação... Agora este recurso não tinha que ser canalizado pela Federação? Ou foi enviado uma cópia para a Federação? Nós... Agora enviamos uma cópia porque mesmo que enviássemos para a Federação, a Federação não não fazia efeito. Já não há confiança. Já não há. Não há porque. Nós fizemos. Ele devia mandar. O mandar era pegar o documento que nós informamos. Nós informamos a Federação. a Futebol, olha, nós pagávamos isso por privado, isso, 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 isso. A Federação pegava um documento da Federação, secretário-geral, escrevia para a FIFA, olha, a nossa equipa da Angola cumpriu com isso e isso. Essa é uma das funções da Federação. Sim, sim. Acompanhar os clubes. Mas a Federação não fez isso. Presidente, o Cabo Escorpos perdeu a confiança na Federação? Mas não é só o Cabo Escorpos, todos os clubes da Angola, 1º de Agosto, todos, Petro, todos, todos, perderam, porque a Federação não faz nada. Não é preciso aqui vos dizer, olha, eu aqui, lamento eu falar da Federação, porque nós não devemos me preocupar com a Federação. Eu devo me preocupar, eu sempre me preocupei com o futebol angolano. Só para vos dizer que eu sempre, eu nunca vos disse nada. As pessoas não entendem o que nós fizemos com o futebol na Angola. Eu geralmente patrocino a Federação do Angola do Futebol. Quando vai as competições africanas, as seleções, ligue para o general Pedro Neto, dou 300, 400 mil dólares. Essa mesma Federação, essa equipa, essa Federação, quando entrou, como conseguiu fazer aquele campeonato de júniores em Cabinda? Fui eu que dei dinheiro. Fui eu. E eu nunca me apareço aqui como herói, como trato. Não, ajudo para o futebol nacional. Agora vai retirar o patrocínio, a questão disto? Não. Epa! Não é entendimento. A sociedade não reconhece. Vai retirar a presidência. Não, o problema não é retirar. Quando nós falamos da Federação, por exemplo, da Seleção, estamos a falar da nossa cor de bandeira. Temos aqui no coração. Mas é preciso que temos bons representantes, que nos representam, que respeitam. Não há respeito. Porque você, se não apoia, nós não estamos a pedir. O Cabo Escorpo não pediu ao Estado. Não pediu ao Ministério da Juventude e Desportes. Não pediu à Federação. Estamos a precisar de dinheiro. Não é orgulho você ler aqui o que a FIFA diz. O Cabo Escorpo fez os grandes esforços. Cumpriu. Está aqui. Está aqui. É a FIFA. Não foi a que fiz. A própria FIFA está reconhecendo o Cabo Escorpo fez. Não é normal, não é normal uma equipa africana conseguir numa sentada de jogo pagar um milhão ou um milhão e quinhentos numa Federação, numa FIFA ou numa... É grande esforço que as suas fazem. Atenção. A Federação tem uma coisa que também podia apoiar o Cabo Escorpo aqui. A Federação que está condenando o Cabo Escorpo. Se ele sabe que de 2014 a política cambial, a política monetária, os bancos estão aí, não podem transferir em cima de 10 mil ou 20 mil para fora em 5 dias, 7 dias. Quantas pessoas, quantas pessoas que têm dinheiro aqui, que têm problemas de família para viajar, não conseguem transferir 20 mil dólares. Então, a Federação sabe dessa situação que nós vivemos no país. A própria Federação é o órgão do Estado e que tem que fazer esse documento para ajudar a equipa a escrever a FIFA. A nossa lei imunitária diz isso, isso e isso. Se houver atraso, por que houver isso e isso? Não é o clube. É a Federação do Norte do Futebol. Como é que a Federação do Norte do Futebol chega ainda a dizer? Não. Veio aqui. Dizeram mesmo aqui na vossa mesa. Não. O Copa Escobre não cumpriu. Está fora da primeira divisão. Quer dizer, conforme a gente falar, tipo que está bom, sente-se bem, ganha com isso... Não é possível. É curioso que esse site brasileiro cita uma afirmação do Dr. Zé Carlos. Sim. E fica aqui mesmo. Dr. Zé Carlos Miguel, Presidente do Conselho de Disciplina da Federação do Norte do Futebol. O Dr. Zé Carlos diz, a descida é um facto. O Cabo Escobre não cumpriu com os prazos estipulados pela FIFA em relação ao pagamento da dívida com o rival. É. E é uma citação no Jornal do Brasil, num site brasileiro. É aquilo que eu dizia. A FAF, portanto, tem que defender as pessoas filiais, independentemente do nome do clube. Ok? Porque são os clubes... Quem mantém a Federação viva. Porque são os clubes... São os clubes que elegem a Federação. Elegem, inclusive, essa Federação. Esse braço de ferro, portanto, entre o Conselho de Disciplina da FAF e alguns clubes, portanto, não fica bem a ninguém. Não faz bem para o futebol. Será que é uma coisa que, de facto, é grave e no meio de todo este problema acaba por, se calhar, ser um aspecto a que nós não damos muita atenção. Essa questão de um documento de FIFA, de 18 de outubro de 2018, com o ofício de 7 de janeiro, se não ser analisado a 30 de maio, isso agora é que vem à luz. Essa decisão... E diz que a Comissão de Disciplina reuniu e julgou. Reuniu como? Com quem que reuniu? Parece-me que há aqui uma clara... Nesse caso, há o tal incumprimento de uma decisão da FIFA que podia ter consequências gravosas para o futebol nacional. Claro, claro. Podia ter... Se é desaliado a Portanto... Existir, de facto, e nós temos que fazer fé no que diz o Conselho de Disciplina, que há esse ofício da FIFA, de 7 de janeiro, e essa decisão de outubro de 2018. E a Federação nem sequer comunicou ao Cabo de Corpo. Não comunicou. Não comunicou. Ninguém teve conhecimento. Mas também... Não tomou nenhuma decisão. Isso podia ter sido gravoso para o nosso futebol. O problema não é só isso, ô Julio Afonso. O problema não está aí. O problema é que a própria FIFA dá liberdade ao Cabo de Corpo dizer assim... No fim desse campeonato, até no início do outro, se o Cabo de Corpo não cumprir, não vai jogar a primeira divisão. Eles têm esse documento até 15 de agosto, que começa o campeonato. Então ele, a FAF, a única coisa que tinha que fazer aqui é pressionar o Cabo de Corpo, apresentar as provas e ele fazer um documento para a FIFA, explicar o Cabo de Corpo fez, o que não fez. Presidente, que relação há entre a Federação e o Cabo de Corpo? Relação? Sim. Não, não há relação nenhuma. Mas nesse caso do Rivaldo, não é obrigatório trabalharem juntos o Clube e a Federação? Eu acho que a Federação Nacional de Futebol, quando recebe o documento, não nos notifica. Primeiro vai à imprensa, ninguém admite isso e depois não. Antes de eu saber que o Cabo de Corpo vai ser despromovido, o jornalista de Benguela que me ligaram, disse, eu vou despromover o Cabo de Corpo, ele a dizer, ele vai despromover o Cabo de Corpo. Olha, eu acho que aqui... E as pessoas de Benguela que estão a me ligarem. Vê o comportamento de presidente de disciplina que nós temos. Não é só isso. Não quero vos falar mais nada. Vou vos falar aqui uma coisa. Naqueles nove pontos, descem ou não descem, sobem ou não sobem, descem ou não descem. Os próprios jogadores eram pressionados pelo Conselho de Disciplina. Olha, vão lá no Clube cobrar, manda trazer o papel aqui, senão vamos deixar cair a equipa. Os jogadores chegavam lá e também nos falavam. Olha, nos mandaram. A federação disse para fazermos isso e isso. Mas qual era o objetivo da... Não sei. É bom trabalho. As pessoas querem ser promovidas, é bom trabalho. Mas acho que não é isso. E aqui com essa minha entrevista, acho que os presidentes das associações devem se refletir para que... Daqui a um mês ou outro mês para retirar essa federação, porque até não tem cor suficiente. Não tem. Há uma... Não é legitimidade da federação manter. O Altura não pode manter como vice-presidente. Os outros já saíram, estão os dois. O presidente acha que esse elenco deve cessar as suas funções? Não, deve cessar sim. Deve cessar e criar uma equipa para depois fazer as eleições e vermos. Mas o problema está aí. Me explica isso. Como é que a federação quer ter bons resultados no CANE quando tu tens esses problemas internos para tu resolver? O que é que me parece, portanto, o Conselho de Disciplina da FAFES atual, acho com muito músculo. Acho com muito músculo quando, portanto, ele deve balizar a sua ação dentro do regulamento. É um órgão passivo, mas está muito ativo. Por exemplo, o Conselho de Disciplina não tem competência para abrir nenhum inquérito. Não, não. Há, portanto, o Conselho Técnico, abre um outro órgão dentro da própria federação, não é? E, depois, o Conselho Técnico apenas vai aplicar as sanções de acordo com a gravidade ou não do ato. Mas aqui, portanto, devemos ter um Conselho Técnico realmente que acho com muito músculo. Sim, disciplina. Sim, disciplina. Que faz inquérito para não ter essa competência. Não tem. Não, não. Por exemplo, há um caso agora que muito me espantou. O caso do primeiro meio com o Sporting de Benguela. Ok. Há uma tremenda confusão. Portanto, o jogo, inclusive, vai à noite dentro. Ok. O senhor Zé Carlos, pô, esteve realmente nesse jogo. Não é? Viu e tal. Ao intervalo ele saiu, veio para a Luanda. Devia ter sido aberto um inquérito para apurar as causas. Portanto, daquilo não foi feito nenhum inquérito. O Maio é rebaixado. Portanto, cai para quarto. Atenção, isto de domingo para ter só quarta-feira. Em três dias. Domingo para terça-feira. Em três dias. Tu não abres o inquérito. Portanto, não dás nenhuma chance do Maio defender-se e tomas uma posição daquela. Então, aqui há muito músculo dentro do CD. Portanto, tem que ter muito mais ponderação. Porque, realmente, isso ajuda o futebol. E o presidente da federação não está aqui em tomar essa decisão? Como ele conseguiu tomar essa decisão? Quem toma a decisão é o presidente da federação. E vem mais uma coisa grave. Portanto, eu sei que a equipa do Iliette fez uma segunda carta e agora diz que quer voltar, que quer sim ter condições para jogar o girabola. Isso é brincar. E há uma vontade dentro, portanto, do Conselho, por disciplina, de validar a segunda carta, não é? Exatamente. Mas não é função. Passando por cima, portanto, do comunicado do Conselho Técnico, que já homologou a segunda onda. Já homologou a segunda onda, a primeira e meia equipa a estar na primeira atividade. Se isso acontecer, senhores, serão um tremendo escala. Nós estamos há pouco a falar a propósito dessa questão da segunda onda e tivemos que abordar isso porque também havia tal discussão, se o Cabo Escópolis joga o provincial, se não joga, joga a segunda onda, que não existe. Que não existe. Exato. Mas fomos quase um bocado, vá lá, enganados, está a recordar a conversa que tivemos, porque o ano passado, nós temos aqui, há um regulamento, a segunda onda também tem um regulamento e está definido como é que funciona a segunda onda, os acessos, a constituição por séries. Aliás, a nomenclatura dos campeonatos diz que campeonato nacional da segunda divisão ou prova de apuramento, quando não há campeonato nacional da segunda divisão. Nós não temos. Não, mas repara que esse regulamento, portanto, está escrito aí acho que no artigo 3… Está aqui. Está aqui o regulamento. Aí está escrito o quê? É exceção, portanto… Está aqui. Exceção, portanto… Exceção virou regra. Está aqui o regulamento. Está aqui. Agora, o que é que acontece? O ano passado… O ano passado, a prova do regulamento, eu já te digo o que é que diz o regulamento. O ano passado… De engano, procura. Vamos fazer um português. Não, mas só para dizer rápido. O ano passado, houve uma reunião. Estamos recordados de um campeonato todos contra todos. Oito equipas. Eram nove, depois o AKPAC desistiu. Mas primeiro estavam para ser doze. Houve uma reunião que algumas não puderam participar. E nessa reunião, que está na ata, consta do comunicado número oito da Federação do Governo de Futebol, estava o Presidente da Federação, o Sr. Jeremias, Presidente do Conselho Técnico, mas quem teve a voz ativa foi o Sr. Presidente do Conselho de Disciplina, que eu acho que nem estava ali a fazer nada naquela reunião. E depois, aquela alteração e a forma como foi realizado o campeonato e as decisões que tomaram. Não é validade em assembleia. Agora, quer dizer, isto faz conforme danças consoante a música e ninguém põe ordem na casa. O segundo clube que exerce, portanto, quando era esse campeonato, tinha a matéria para tal. Da segunda hora? Não, não. E da segunda hora também. Por quê? Por estar reparado que há uma decisão do Conselho de Disciplina que mandou tirar três pontos ao de Agosto e dava derrota. O Girabola foi homologado e o Pentecoste não tem nenhuma derrota. Então, como é que isso fica? Muito bem. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos fazer o primeiro intervalo e depois voltamos à conversa com o Presidente. Essa questão, como é que recebeu a informação de que a sua equipa foi baixada para a segunda divisão? Portanto, é a questão que eu vou colocar depois do intervalo. Então, o nosso até já. Estamos de volta para dar sequência ao programa Prolongamento que hoje tem como convidado Bento Cangamba, Presidente do Cabo Escorpio do Palanca. Convidámos-lo para nos ajudar a ouvir, a entender a versão da equipa quanto a essas polémicas à volta do Clube Popular do Palanca. Presidente, já sei que recebeu o telefonema a partir de Banguela, sabendo que a sua equipa iria para a segunda divisão. Como é que reagiu na altura? Não. Eu estava numa atividade, não posso me esconder sem saber que eu sou político, né? Estava numa atividade… Municipal. Municipal. Lá de Banguela. Olha, o Sr. José Carlos está aqui, está aqui mesmo aqui no meio, está a dizer que o Cabo Escorpio, ele vai descer, agora quando for a Luanda vai assinar o documento, o Cabo Escorpio vai descer de divisão. Vai despromover o Cabo Escorpio. O Cabo Escorpio está lixado, eu vou despromover o Cabo Escorpio. Antes de haver comunicado, mas já tinha recebido o telefonema. E depois? A tal pressão a própria, como o próprio Presidente do Conselho de Disciplina estava a levar o caso. Porque está a levar o caso como o caso dele pessoal. Não é possível. Esse é um caso da Federação. A Federação tem que resolver. O secretário-geral, o Presidente da Federação tem que resolver esse caso. Que caso é que tem que resolver? É escrever uma carta para a FIFA, dizer que a nossa equipa de Angola pagou isso assim. É para defender. Para defender a Federação. Para defender a equipa. Não é só o Cabo Escorpio. É defender o desporto nacional. Mas não é isso que se passa. E depois daqui, vou explicar aqui o senhor, vou explicar aqui o senhor jornalista. Quando o Zé Carlos faz um comunicado da Federação a dizer assim. O Cabo Escorpio está, desce de segunda divisão para jogar o provincial. O Zé Carlos não conhece os regulamentos. Ele tem que conhecer os regulamentos. A Federação Galera de Futebol só tem dois competições. Que é a primeira divisão e a segunda divisão. É só aí que tem que despromover. Mas nada. O provincial é da responsabilidade das associações provincial. Ele não pode fazer uma conta que não existe. Hã? O Brindos já imaginou ver a sua equipa no provincial? Não. Mas qual o provincial se ele não anda numa provincial? Qual o provincial se ele não anda numa provincial? Hã? E se mantiver esse cenário, como é que ficará? Ah, faz para ver. Que cenário, senhor? Portanto, o documento diz que o Cabo Escorpio vai jogar no provincial. Não tem provincial. Como é que fica essa situação? Márcio, permites que o comunicado da Federação. Por acaso, olha, vem a calhar. Fala aqui, explica aqui como é que vai ser o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. E depois há aqui a questão da nomenclatura. Para ser Campeonato Nacional era para ser todos contra todos. Chama-lhe prova de apuramento, que é o que tem sido. Como é que a Federação constrói a prova de apuramento? Número 1, de julho a 15 de novembro. Campeonatos Provinciais. 18 de novembro. Indicação dos representantes pelas FFs para a Taça de Angola e prova de apuramento. 15 de janeiro de 2020. Sorteio para a Taça de Angola e prova de apuramento. 10 de setembro. 16 de avos. Final da Taça de Angola. 1 de fevereiro. Início da prova de apuramento. Pois diz assim. Só participam no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Zonal. Os representantes das APFs que têm realizado o Campeonato Provincial. Os clubes apurados terão de participar no Campeonato Provincial para confirmar a sua participação no Zonal. 2ª Divisão. Porque nós não temos uma 2ª Divisão. Nós não temos. Então, agora, é de facto este caso. E agora não anda num tempo Provincial. Como é que fica a situação do Cabo de Corpo? Essa é a questão. Agora, só aqui um pormenor. Desculpe-me, Sr. Presidente. Um pormenor. Um ano passado, já que fizeram aquela sessão de exceção e fizeram um campeonato com 8 equipas, deviam ter parado para pensar, aproveitar aquela estrutura para criar uma 2ª Divisão. Julio, a ideia, portanto... Quatro equipas foram 12 ou então que fosse só com 10. A ideia é essa, portanto. E o quadro de Chidas é subida. Mas não é essa a ideia que está aqui no comunicado. Mas isso tem que ser, portanto, isso tem que passar. Desculpe-me só. Tem que passar, portanto, pela Assembleia Geral, né? Para consagrar isso. Foi remarcada para setembro. O regulamento que está em vigor é este. E diz assim. A Fundação Nacional de Futebol, neste regulamento designada por FAF, organiza e faz disputar a prova de apuramento nacional da 1ª Divisão em substituição do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão. Porque não havia condições, né? Até que haja condições para voltar assim. A prova de apuramento nacional da 1ª Divisão, neste regulamento designada por prova de apuramento, realiza-se após conclusão dos campeonatos provinciais do futebol em cada época. E nela terão participação de direito obrigatório de todos os clubes campeões das respectivas províncias. Isto é letra morta, porque isso não tem acontecido em campeonato nenhum. Olha, a 2ª Divisão do ano passado tinha quantas equipas de Benguela? 4. E aí diz que apenas o campeão, portanto, tem direito a jogar a 2ª hora. Está aí? Pois. Há províncias, portanto, que nem têm provisão, mas jogam a 2ª hora. A maioria delas... Vamos ouvir o Presidente quanto a esta questão, Presidente. Não. Eu não estou preocupado porque eu não vou jogar 2ª Divisão nem 3ª. Eu sou a equipa da 1ª Divisão. Nós estamos na 1ª Divisão por... Direito próprio. Direito próprio. Direito próprio. Só para te dizer assim, Júlio Afonso. Eu me recordo, o único campeonato que eu gastei pouco dinheiro é nos anos 2006 e 2007. 2006 e 2007, a inflação era pouca e nós, com 1 milhão de dólares, fazíamos uma grande equipa para jogar a 1ª Divisão. E aí, tirando 2008 e 2009, as coisas começaram a subir. Só para te dizer, 2008 e 2009, o Cabo Scopo gastou 11 milhões de dólares para a época para o Cabo Scopo chegar até o nível do 1º Agosto, Petro. Só para o conhecimento. 2012 e 2013, para o Cabo Scopo ganhar um campeonato bom como ganhou, o Cabo Scopo gastou 13 milhões de dólares. No ano. No ano. No ano. Só para te explicar. Com isso, levantou o nome do Cabo Scopo e o Cabo Scopo ficou uma das grandes equipas em Angola. Nesse momento, para tu teres um Cabo Scopo para jogar bem, tens que gastar, no ano, 600 milhões de Kwanza. Boa equipa. Boa equipa. Se tiver assim uma equipa tirilene, esses, não sei o quê, é a lutar aí 200 milhões, 150, não sei o quê. Mas equipas como a equipa de Kwanza tem que gastar 600 milhões de Kwanza. É, em torno, mais ou menos, de quase 2 milhões de dólares. Sim. Mas eu faço isso. 2? Não, sim. Faço isso por amor de... Não, não. 2 milhões de dólares... Por amor do desporto, porque gosto de futebol. Está a quanto? 300? Presidente. Eu não ganho nada. Presidente, nunca colocou impostos daqui para acabar, apesar desses problemas, não é? Não, nem pensarem, porque eu tenho a minha vida. Não quero dizer que esse dinheiro que eu gasto para o girabola, a minha família fica sem dinheiro. Não quero dizer que esse dinheiro que eu gasto, a minha família não come. Não, não é por aí. Eu faço porque eu gosto. E eu sou orgulhoso daquilo que eu sei que eu gosto. Eu gosto. Gosto e faço. Agora, é preciso as suas me respeitarem. Se tu veres aqui, eu vou falar contigo aqui, para tu se aperceber, meu campeonato foi homologado, ponto final. Aqui ninguém vai acusar ninguém. Tá? Ponto final. Para tu, o progresso para fazer o jogo do último dia, do último campeonato, o Campos Copa tinha que apoiar o progresso. Para o futebol, para o futebol, para o futebol. Sem intenção. Sem intenção. Sem intenção. Eu já dei avião para ir buscar o Maqui, para vir, para aqui, para aqui. Até vir jogar comigo aqui, o Maqui empatou comigo aqui, 0-0. E ajudamos equipas. Atenção. Eu ajudo equipas, quem não quer dizer aqui. Mas para o bom do futebol. As pessoas não sabem disso. Esporting de cabida aqui, é acadêmica aqui, é o primeiro de maio. É o esforço do Bento Cangaba no esporte nacional. E a própria federação gosta de futebol. Chama os presidentes que saíram da federação, vê o que me desmente. Presidente, a sua meta com quanto dirigente é que tem muito amor pelo futebol? Um dia pensa em ser o número um da federação? Ou está bem à frente do seu clube? Eu não quero... Eu não falo da federação para estar na federação. Eu quero que eles estejam lá. Sejam lá eles estarem. E nós vamos apoiar o futebol nacional. Ok. Não vamos apoiar o futebol nacional. Porque é bom para o país, para aquilo que nós fizemos. Imagine só. Por que a seleção nacional às vezes joga, tem poucos adeptos? Por quê? O presidente da federação. A federação está aí. Não sabe colaborar. Quantos outros? O jogo da seleção e depois da manhã, eles mandam uma carta ao Cabo de Corpo. Precisamos de adeptos. Assim, 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 assim. E nós pegamos o telefone e orientávamos. Epá. Bairro X. X pessoa. Bairro X. X pessoa para apoiar a seleção. É por coração. Não. Eu não ganho nada. Esquece. E eu sempre disse isso. Que a federação até devia respeitar as pessoas. Porque nem se gira a bola. Nem se gira a bola. Ninguém ganha nada. Eu não ganho nada. Para estar no campeonato. Estar no campeonato do gira-bola desde há 14 anos. Sem ganhar nada. Então vou estar aí. Saio daí. Epá. Fico a passear. Vejo aí. Os meus cabritos. As minhas ovelhas. Então é preciso respeito. É preciso respeito. Agora, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Queria-vos tranquilizar. O Cabo de Copa não vai sair da divisão. Somos uma equipa séria. Temos responsabilidade internacional. No país e fora. Temos amigos. Isso são lobis. FIFA é lobis. Tem que ter lobis fortes. Para tu ganhares. É. Se existe. Se nós existimos. Temos que ganhar. Aí que vai se ver se somos fortes ou não. É por esse recurso que temos que ver. Se o cangamba é forte. Se não é. Vamos deixar o recurso andar. E vamos ver. Aonde que isso vai parar. Está muito confiando que tem... Não. Eu estou muito confiando porque tenho muitos amigos. Ok. E todo mundo. Todo mundo não quer me ver mal. Só pode ser três ou quatro invejosos. Mas não é toda gente querer me ver mal. Não. Mesmo aqui em Angola. Eu vejo dirigentes dos estados a me ligarem. A me dar esforço. A me dar força. Para lutar. Estão preocupados todo mundo com a equipa. Todo mundo estão preocupados com a equipa. Cuidado. Não deixa cair a equipa. Cuidado. Não deixa cair a equipa. E vejo muita gente ao redor. Atenção. E eu não me aproveitei nada daqui de dentro para eu trabalhar com a federação. Mas nós vamos mostrar que somos fortes. E é aquilo que eu sempre disse. O mundo só respeita as fortes. O presidente Bento Cagama. Já escreveu ou já formalizou a decisão de ir à taça CAF? Já comunicou à federação que quer jogar a taça CAF? Bom. Eu acho que vamos formalizar isso no dia que fizemos a conferência de imprensa. Acho que daqui a próxima semana, depois dos dirigentes do Cabo de Copestão no Brasil, trazer a documentação. O que nos interessa aqui, queria dizer que a nossa participação no Girabola já não vai depender da FIFA. Vai depender do resultado que o advogado de Rivaldo fizer, o acordo que fizeram com o Cabo de Corpo, de anular aquela queixa, dizer que está tudo feito. E nós trouxemos esse acordo e recorremos ao Conselho Judicional da Federação do Norte de Futebol para voltarmos ao campeonato. É só. Ponto final. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, porque eu queria saber se a questão do sorteio, na próxima semana, sem o nome do Cabo de Corpo, como é que a direção encara isto. E o futuro da equipa. O futuro da equipa. Essa questão da CAF, vamos rebater. É uma certeza que o Cabo de Corpo vai participar nas afrotaças. Já escreveu os jogadores, o plantel mantém-se, entradas e saídas, reforços. Paulo Torres continua ou não. Tudo isso vamos querer saber daqui a pouco. Vamos à segunda pausa. Então, o nosso até já. Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar. É pra ter que eu vivo. E DJ ou Mick. Let's Play. Música, play dança, play jogos e outras diversões. Ingressos à venda a partir de mil quanzas. Nas lojas Unitel, Bilhetes Online, Tupuca e Discoteca Valodia. Unitel. Chegaram as quartas loucas aos app cinemas. Para mudar a tua semana. Quartas loucas. Sim. Por apenas 700 quanzas tens acesso às sessões 2D e por mil quanzas às sessões 3D. Vamos já chamar o pessoal e fazer a nossa quarta louca nos app cinemas. Vamos. Sei que tem as melhores pipocas. Vai ser diversão na certa. Todo mundo vai querer estar dentro desta loucura. Afinal, chegaram as quartas loucas. Aquele desconto ao meio da semana. Zapp cinemas. É outra dimensão. Quarta. No Defesa do Consumidor. Acompanhe o caso dos estudantes da Escola Técnica de Saúde do Zango 3. Privados de frequentar as aulas porque o colégio não está legalizado. É que às vezes a pessoa também desenrasca para poder pagar. Essa propina. E assim como é que fica? Nós nunca tivemos aulas práticas. Lá não tem pessoa de enfermagem, não tem pessoa de farmácia, não tem pessoa de análise clínica. Veja também o litígio que envolve os jovens Borges Cacoma e Soba da Silva e o Colégio Santos e Filhos, que não faz a entrega dos certificados aos finalistas há dois anos. Até hoje, nunca tivemos a educação dos certificados. Estragaram o grande objetivo. Defesa do Consumidor. Quarta. Às 21h. Técnica. 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 a acontecer nesta noite de segunda-feira aqui na TV Zimbo. Presidente Cangamba, a Fortaça, já é uma certeza, o Capiscopo vai participar? Não, é... Nós, o Capiscopo, e... o Capiscopo é uma equipa organizada. Para ir ao Fortaça é por mérito. E nós temos 20 dias que a FIFA, a CAFE deu-nos para nós formalizar a nossa ida a CAFE, as competições africanas, a Federação Galera de Futebol. Mas ainda hoje mesmo reuni com a direção do clube, eles orientei para trabalhar no sentido de vermos. Depois da próxima semana nós vamos se pronunciar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A taça CAFE é uma coisa, o castigo é outra. O castigo é outra. Estamos indo às competições africanas para o nosso mérito mesmo. estamos aí como o quarto classificado de girabola. E eu, antes de começar a dar campeonato, disse-nos que esse ano ia ser o nosso ano, íamos ser campeões. Mas a Federação, depois de vermos que nós estávamos a jogar bem, íamos ser, estávamos a competir, passei primeiro, tirou-nos nove pontos, facilitou outras equipas a fazer aquilo que eles fizeram e ficaram primeiro. pronto. Nós vamos ver, estamos aqui. Aliás, o Cabo de Corpo é uma equipe organizada. A ação não tem dúvida. Cabo de Corpo não anda de outro carro para ir para as províncias. Cabo de Corpo nunca faltou falta de comparação. Então, não há necessidade aqui nos termos. A saúde financeira do Cabo de Corpo é boa. O país tem problema, o país tem problemas de dinheiro. Não é só o Cabo de Corpo, é o país. economicamente, o país está mal. Se está mal, não está mal só para o Cabo de Corpo. Está mal para o Cabo de Corpo, está mal para o 1º de Agosto, está mal para... Mas já a organização, os clubes têm as suas organizações. O Cabo de Corpo tem, tem programa financeiro para o clube, não é? Quanto é que gasta, quando deve gastar. Então, acho que não há problema nenhum. O orçamento para as afrontanças já está feito. Sabe quanto é que vai gastar se for à prova da CAF? Olha, só para te dizer, nós em 2007, 2007, 2008, nós gastamos o dinheiro de 2016 que nós fomos eliminados nas competições africanas. Pode ligar, chama o Bebeto, traz-te aqui, vai ver. o valor que nós estamos utilizando no Gira a Bola. É o valor que era para as competições africanas, que nós não fomos. Fomos eliminados já na segunda, na segunda, pronto, e não fomos. 2017, não fomos. 2008, não fomos. 2018, não fomos. Pronto. E aqui, normalmente, para as competições africanas, para esses jogos de Nelson Mandela, vai aí entre 1 milhão e 500, 2 milhões, vai aí, o pico. Isso não é uma coisa muito dura para que o Capiscopo não vá. Não. Eu até queria que o Capiscopo fosse e fizesse mais e fazesse história para que os nossos adversários, que não são inimigos, para ver que o Capiscopo é uma grande equipa histórica no país, para não... E acho que nós vamos fazer isso. Muito bem. Por exemplo, o Sorteio, sem o nome da sua equipa, isso lhe preocupa? Isso me preocupa, preocupa os amantes do esporte. isso que eu estava me daqui a falar, que não há necessidade do Sorteio sair do seu Capiscopo, porque ainda há tempo. O Capiscopo tem recurso específico, está lá, logo, logo, se mete em recurso, quer dizer que aquela decisão não vale. Até quando nós perdemos a segunda estátua, depois é que podemos sair do sorteio, se perdermos. Mas, acredite, estou com vocês aqui, daqui a 15 dias vocês vão me chamar, eu vou vir aqui e vou lhe dizer, não eu vou lhe dizer, vocês vão me dizer como é que o presidente ganhou uma decisão que é complicada. Mas não é decisão complicada, porque, queria que vos tranquilizar, o litígio que estava no processo era dinheiro. Se o processo, o dinheiro já está, então, o litígio também acaba. Ninguém, ninguém vai continuar com o litígio. E o Capiscopo espera que ganha esse litígio. E ganha esse litígio, ser a favor de ninguém, e aquilo que diz aqui é a Federação, o Capiscopo não foi ajudado por a Federação. Nós, quando falam de ajuda, pensamos que não estamos a pedir à Federação para nos dar dinheiro. Não. Não estamos a pedir que a Federação tenha que repor os documentos que deveria repor à FIFA. Mais nada. mas nós também como soubemos que a Federação anda cabutado, está cabutado. Mais uma vez aqui vos digo que a Federação não está em boa forma, não está legal. Só tem um presidente e vice-presidente. O presidente está lá em Portugal a organizar o estágio e aqui está o vice-presidente e depois aparece um presidente do conselho de disciplina da minha sede. O que é isso que pensa? Não, eu sou presidente do conselho de disciplina e mando o presidente do clube. Não, não. Presidente de uma agremiação é presidente de uma agremiação. É preciso respeito. Presidente de uma agremiação quem nós é o presidente só tem que tratar as situações co-presidentes da Federação e outros elementos da Federação são colegas e é preciso muito respeitar. Muito bem. Presidente, e o futuro do Capos Corpo? A equipa vai treinar, Paulo Torres continua, o plantel, a entrada e as saídas? Eu queria aqui dizer que as pessoas não se preocupem com o futuro do Capos Corpo. O Capos Corpo existe, eu estou bom, estou de saúde, sou o dono, até hoje nas consultas que tive há 15 dias na FICA-Sul até hoje os médicos dizem que estou bom, não tenho cáncer nem cancro que pode me levar à morte súbita. Então, enquanto eles estiverem vivo, o Capos Corpo continua. Agora, se acontecerá qualquer coisa, o que é que vos tranquilizar? O que é que vos tranquilizar? As medicinas, os médicos, a única coisa que dizem é preciso não engordar muito, não pesar o peso, não ter muito peso. O resto, estou bom, estou em melhor forma. Então, o Capos Corpo sou eu, é a minha imagem. Não pode ser o futuro. Estava me perguntando, qual é o meu futuro? Eu não vou pedir emprego na Federação Nacional do Futebol. Nunca vou pedir, nunca vou pedir emprego à Federação Nacional do Futebol e nunca vou pedir emprego ao Ministério da Juventude do Desporto. Sou uma pessoa que sei fazer o que é meu. O clube é meu e queria aqui vos dizer que é tranquilizar. O mais importante é esse papel da FIFA que diz que o Capos Corpo fez um grande esforço e reconhece o esforço que o Capos Corpo fez de pagar. Agora o resto, a segunda instância vai decidir. Ok, daqui a 15 dias, né? O resto, a segunda instância vai decidir. Nós devemos ter problema se não tínhamos mais sido para recorrer. Acabou, acabou. Acabou, acabou e pá. Estávamos mal. Agora, quando ainda há duas instâncias para recorrer e não estamos aqui, então, se estamos a gastar dinheiro para pagar o Rivaldo, o senhor jornalista acha que não tem capacidade de recorrer em qualquer parte do mundo, eu recorro. É por isso, esse documento aqui não foi respondido pela Federação, não. Esse documento eu escrevi para a FIFA e a FIFA me respondeu a mim e deu a conhecer a Federação no nosso futebol. É só para veres. Eu que escrevi. Escrevemos essa carta por quê? Porque nós precisávamos que a FIFA nos respondesse essa carta para nós conseguirmos recorrer. Porque se ele não me escreve, nós não conseguíamos recorrer. com essa carta, com aquele comunicado da Federação, já conseguimos recorrer. E atenção, atenção, se a Federação não estiver bem, também pode comer pastilha pela FIFA. Atenção! Que tempo de castigo é que a Federação pode ser penalizada? Pode indemnizar o cabo de corpo. Pode. Por bom nome. Pode. A Federação pode ser punida pela FIFA e indemnizar o cabo de corpo. Por bom nome. Atenção! É preciso ficar atento com isso. A Federação fez algo que lesou o bom nome da equipa? A tomada de decisões precipitada o uso de nome do clube precipitado na imprensa é crime. É crime. Você recebeu um documento da FIFA que diz que vão tomar essa decisão para o clube assim, assim, assim. A FIFA orientou como a Federação deveria agir. A Federação não agiu conforme a FIFA orientou. Não! Então, por que o comunicado da FIFA diz que tem tempo até a outra no início da outra época? Por quê? Por que ele fala isso? Que até no início da outra época é hoje? Não! Quando é que começa a época? 15 de agosto. Então, você já puniu, mas ainda você já me puniu. Quando sabe que ainda tem tempo para recorrer? Está a recorrer. Você tem para me punir. Tens que deixar esse timing. Você sabe, você é um grande jornalista, fala muito inglês, e eu te via sempre você a fazer, a entrevistar equipas que vêm aqui, você fala inglês. Tem timing. Timing é o tempo. O caboscopo cumpriu, está cumprindo o timing. Já a FIFA deu. Estamos em timing, estamos no tempo. O tempo é até 15 de agosto. Como é que você me punir agora? Me deixa já, desce de divisão e ainda desce para a segunda, para uma divisão que não existe, que você não controla. Então, era melhor dizer, pá, desce de primeira divisão para o Girabairo, pelo menos. Não é? Não é isso? Não é? Muito bem. Depois eu quero apanhar o lado do jurídico do Pacavira, se achando o recurso, dos timings. O que é importante é o seguinte, não é? Eu devia falar como é que fica o caso do Benguela. Sim. Júlio, a próxima Assembleia Geral, portanto, os clubes e as APFs podem ter que refletir profundamente por um assunto. Já é tempo de pensarmos por uma criação de um tribunal de justiça desportiva. Onde, portanto, esses casos, quer dizer, fora do âmbito da federação, logicamente, onde esses casos, portanto, vão parar. Porque esse caso do 1º de maio, isso, portanto, isso dá direito à Guinness. processo sumaríssimo. Isso é sumaríssimo. Há uma confusão, portanto, num domingo, o clube já não recorre, na terça-feira, fuzilaram o 1º de maio. É contrariando o próprio regulamento. Olha, o regulamento geral de provas, o regulamento geral da Federação do futebol, por exemplo, diz que quando, qualquer motivo, o árbitro interromper o jogo, portanto, houve os capitães, depois diz que, para já, para já diz que a suspensão é definitiva do corrido de 15 minutos. O jogo teve parado quase uma hora e retomaram o jogo. Uma hora e meia. Começa, não sei como é, com o comissário, foram nessa cantiga. Mas também diz aqui que, quando a suspensão for devido à intervenção do público, por exemplo, em LS caso, a entidade organizadora procederá sempre a inquérito, cujas conclusões serão apresentadas no prazo de 15 dias no máximo após o encontro. O regulamento geral da Fafo diz isso, tem que haver um inquérito. Como é que o Conselho de Disciplina pura e simplesmente fez-te a borrasa do próprio regulamento geral da Fafo? Aquilo que eu dizia, portanto, há aqui muito músculo do Conselho de Disciplina. Precisa-se, portanto, para muito mais ponderação, tem que respeitar os clubes. E o próprio regulamento, portanto, para que uma estrapulação, inclusive, portanto, deposições, o bom direito põe o direito que põe por excesso. O bom direito, portanto, é aquele direito que defende, que defende quem precisa e regula os acontecimentos. O que é que se verifica aqui? Há realmente uma excesso, quer dizer, há uma, existe muito o ego, existe, e quando nós colocamos o ego à frente da razão, portanto, gera por muitas vaidades. Porque esse caso, do Maio, dá impugnação do campeonato. Aqueles novos pontos, porque tiraram, portanto, ao Cabo Escola, que era um ato nulo de nascença, dá para impugnar o campeonato. Olha, e há aqui uma coisa... Tirar pontos ao primeiro de agosto, não é? Três pontos, derrotá-lo, assim como o desportivo pode dar o Ila, isso não está refletido no último comunicado para que está, porque homologou o campeonato, dá impugnação do campeonato. O Paca Verde, esse comunicado em relação a uma alocação de campeonatos é outra perfeita, desculpa a expressão, anedota. Primeiro, quando tu fazes uma tabela, qualquer tabela, o número de golos marcados é rigorosamente igual ao número de golos sofridos. Sim. Tem que ser. E a diferença é zero. É zero. Nesta nossa tabela dá menos nove. Não bate igual. Depois, na tabela da segundona, ainda é mais grave. Como é que tu tens uma tabela na segundona quando várias equipas têm 15 jogos e uma tem 14. Mas não fazem todos os mesmos jogos. Sabe qual é o problema? É que o AKC desistiu ainda na primeira volta. Na primeira volta. Todos os pontos que as equipas fizeram com o AKC deixam de desistir. E eles só retiraram o jogo do Ilié porque não chegou a ser disputado. Mas como é que é isto? Que história é esta? Mas é preciso aqui dizer ao senhor jornalista que eu estou aqui a ver todos os dias vocês a baterem caboscopo, caboscopo e até a televisão que estão a me convidar. Eu não estou aí lá por uma maneira de que o jornalista conforme trata as coisas sim porque alguns não sabem. É preciso saber que o desporto é free play. E aqui temos poucos juristas que entendem do desporto FIFA. Não tem. Temos pouco. é verdade que você ser advogado ser advogado para defender quem rouba botija de gás ser advogado para responder para defender quem rouba combustível na zona Angola não é igual você defender um caso desportivo caso desportivo é free play. Você não pode tomar ou não pode estar na federação tipo que você foi lá para julgar tipo é crime. Não. lá não existe crime lá existem coisas para negociar conversar e pôr paz no futebol. Muito bem. Vamos fazer então o último intervalo depois voltaremos para bom o Dinho já falou um bocado do caso de Banguela é um caso curioso vamos chamar outro nome exatamente essa questão de Banguela e também um pouco dos palancas negras que já agendaram o segundo jogo será com a África do Sul então o nosso até já tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri